Fala galera, beleza? Eu tô de volta dessa vez aqui com o Batman Arkham Knight Vamos continuar aqui o detonado E o negócio é o seguinte, primeiro, se vocês perceberam que eu tô um pouquinho fanho É porque eu tô gripado, caso você não tenha visto o vlog anterior que eu fiz, beleza? E ok, vamos continuar aqui, agora a gente tem vários e vários tanques cobras Que quase me identificaram aqui Que a gente precisa destruí-los, ok? E depois, sendo que um deles é o tanque do Arkham Knight Então, é isso aí, a gente tem que destruir todos eles A gente já vai começar destruindo esse daqui, ó Vai, bum, beleza Aí tem um outro aqui do lado que provavelmente vai viver Então, o ideal disso daqui é Destruam um tanque e corram, destruam um tanque e corram É sempre o melhor a se fazer Ok, deixa eu ver, tem um aqui embaixo Tem esse daqui que tá vindo pra cá Que eu acho que eu vou conseguir pegar ele Ele vai passar reto Eu espero que ele passe reto, que ele não venha pra cá Isso, aí eu venho pra cá atrás dele aqui, ó E... Vai Bum, já era Tá vindo dois pra cá Eu vou correr Que é a melhor coisa que eu faço Ih, droga, tá vindo um tanque aqui na minha frente Merda, ferrou Ele me achou Merda, merda, merda Se eles te acharem Ô, bosta O melhor que você tem que fazer é correr Tá? Nem pensa em fazer outra coisa além de correr Corre até despistar eles Aqui já deu, já Beleza Vamos lá A gente tem mais quatro tanques Só olhar no radar ali Que dá pra gente ter ideia Tem mais quatro Evitem de entrar aqui, tá? Esse lugarzinho aqui embaixo é bem ruimzinho E... E vocês podem Além de se perder Se perder não, mas... Ah, legal Depois de eu ter achado que travou o computador inteiro Voltou Bacana Droga Ele foi pro outro lado Deixa Deixa eu pegar você Deixa eu conseguir te destruir Droga O tanque do Arcanite vai tá ali, né? Não, vai dar, vai dar Beleza, agora corre Eu vou tentar pegar aquele carinha ali, ó Aquele tanque tá bem afastado ali de todo mundo Vai, vai Beleza Falta... Falta esse daqui mais dois ainda Totalizando três Tirando o Arcanite, né? O Arcanite no radar ali É aquele... É aquele bicho grandão Ele é o maior que tem Tem tipo uma... Um facho de luz na frente ali Opa, eu vou conseguir pegar esse carinho aqui também, ó Só esperar ele passar Não, cara Que coisa feia Beleza, então Vai pra lá, ó Vai pra lá, ó Já era Ih, os dois eram Merda Quando eles ficam vermelhos no mapa É porque eles estão... Eles estão atentos Ou tá te perseguindo Muito bem É... Eu preciso... Tem que tá lá O Dark Knight tá aqui Tá, eu tenho que voltar Eu tenho que pegar ele por trás, né? O problema é que eles estão juntos, cara É uma merda isso E eu não consigo atacar o Dark Knight de jeito nenhum Nem pensem em atacar o tanque do Dark Knight, tá? Não vai dar certo Vocês vão só tomar dano E provavelmente vão morrer Muito provavelmente vão morrer Digo Por enquanto Droga, ele tá vindo pra cá Vai pra lá, ó Vai pra lá, ó Não! Não! Merda Tá, ele me viu Eu vou correr Até que Ele Não me veja mais Ah, gripe do inferno Eu odeio ficar gripado, velho É horrível Droga, o tanque do Dark Knight tá aqui, não tá? Tá bem que eu voltei O outro tanque tá lá Já sei Eu vou ir por aqui, ó É improvável que ele venha pra cá O provável é que ele continue pela estrada O que eu vou fazer agora Eu vou fazer isso daqui, ó Jogar um míssel nele Que vai ser mais rápido Ótimo Agora a gente só tem o Dark Knight E o que a gente precisa fazer agora Depois que o Alfred Acabar de falar aí É fazer isso daqui, ó É analisar o carro dele Assim que o Alfred Acabar de falar Vai, cara Muito bem Agora o Vasco identificou E agora são quatro pontos Ele tá mostrando ali, ó Em cima do radar Do lado direito Análise do Resfriamento O que a gente precisa fazer É dar quatro tiros Nas laterais dele Nas laterais Frente e trás No caso, né Assim que ele Que ele der mole Assim que o Que o radar passar Vocês Cheguem perto E dão um tiro Não chega muito perto Se você encostar nele Ele vai Ele vai te identificar Ô merda Lugar errado E assim que vocês Derem um tiro Corram Muito Nem tentem fazer nada Só corram O máximo que vocês puderem Tenta ficar correndo Em volta de um quarteirão Em círculos Até aquela barrinha Ali em cima Baixar, ó A barrinha acabou Ele vai voltar Ao normal O negócio é o seguinte O que a gente tem que fazer É sempre que Sempre que aquele Aquelas luzes ali Que ficam identificando Ai meu Deus do céu Eu rampei No modo tank Rampei Opa Fica de olho No radar Assim que as luzes Que esse negócio De identificação dele É For pro lado oposto Que você tá Você ataca ele Enfim Eu acho que deu pra entender Né Sempre Eu desviei pro lado errado Sempre desviando Desses lasers Desses lasers? Não Dessas linhas de ataque dele E sempre desviando Desses círculos também Aí ó Esses círculos que aparecem Que é onde ele tá atacando Então desviem sempre Opa Oh merda Levei um dano ferrado Aqui Assim que aquela barrinha Ali em cima Acabar Vocês só não podem Ficar na visão dele Aí A gente pode dar O próximo ataque Beleza A barrinha sumiu Ele provavelmente Não tá me vendo mais Muito bem Agora a gente tem Mais dois pontos Na lateral direita E na Na frente Beleza Aqui eu acho que eu vou conseguir Pegar na lateral direita Dele aqui agora Deu Beleza Agora corre Merda 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 Eu tô do lado errado Que ódio Eu tô Droga Eu tô ficando preso aqui Sai daí Bat Sai daí Tá Eu consegui fugir Levei uns danozinhos ali Ou não Levei dano Não sei Mas o importante Que eu consegui fugir Ai droga Agora eu levei dano Eu não tô enxergando nada Tá Agora eu tô enxergando Pouca coisa Mas tô Beleza Vou continuar fugindo dele Eu vou me afastar O máximo possível Ele tá me vendo Como assim Cara Nossa Que ódio Véia Essas paradas Às vezes você tenta Desviar do troço E o carro vai muito Pro lado Droga Nossa Ele tá na minha cara Aqui Sai Eu sei que você tá Comigo na mira O problema é esse Não Não dá lag agora Não Tô de cara Pra parede Se você tá lag agora Você me ferra Vai Acaba aquela barrinha ali Sobrecarga Do dispositivo Ele tá me vendo Eu não Não, não tá não Ótimo Beleza Agora a gente só tem que dar O último golpe nele Que tá na frente Cadê o Cadê ele? Ele tá aqui Ele tá aqui Calma aí Cadê ele Ele não tá aqui Cara Ah, ele tá aqui sim Droga Tá do outro lado O negócio Muito bem Esse daqui É sempre o mais difícil Esse ponto frontal dele Mas é que eu vou conseguir pegar Assim que você der esse tiro aqui Mira logo Beleza É só a gente ficar É só a gente ficar dando tiro Nessa parada amarela aqui na frente dele E ficar desviando do que ele tá atacando Obviamente Mísseis e tudo mais Aí aqui Aqui não tem outro jeito É só ficar encarando ele Na moralzinha mesmo Cara a cara aqui E ficar destruindo Desviando das paradas que ele joga Né? No caso Os mísseis e os tiros Achou que podia me vencer? Sempre tenta variar Da Do canhão Com a metralhadora Que você dá mais dano E o negócio Ah droga O negócio é o seguinte Ali em cima tá a vida dele Tentem sempre ficar em área aberta Que a gente desvia mais fácil desse jeito Droga Eu tô Beleza Deu Agora tem o Katsune Tá Tentem sempre Ah 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 Beleza, aqui fica apertando o botão de soco Senhor, o cavaleiro de Arkham, o senhor subjugou? Ele se foi Senhor, não parece muito certo Era, destruí o dispositivo, purifique a toxina restante o mais rápido que puder Era Temo que possa ser tarde demais, as leituras mostram que a toxina está destruindo as plantas da Era Estou indo até ela Muito bem, agora o Coringa está aí rindo igual um filho da mãe Que o Arkham Knight já era assim Ele fugiu Que merda Beleza, agora a gente tem que ir lá ver como é que está a Era Na verdade, o porquê que a Era não respondeu O Alfred falou que podia ser tarde demais É triste, cara Muita gente morre O Coringa morreu A Bárbara, né, morreu Agora Agora a gente não sabe quem mais vai morrer É muita gente morrendo, cara Tipo Muita gente morrendo, cara Vai Eu preciso chegar lá rápido Porque senão a Era pode morrer também Ou não, né Talvez Quem sabe Beleza, está logo ali na frente Depois disso daqui a gente tem que ir lá no DPGC Mas vamos ver que tem cutscene aqui agora Era 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Mas quem sabe na sala de comunicações do DPGC, eles receberam uma transmissão criptografada de um canal da SWAT de dentro da cidade. Muito estranho, pois não há oficiais da SWAT por aqui no momento. Então é claro, existem vários casos ainda não solucionados que exigem a sua atenção. Com a toxina eliminada, este é o momento perfeito para o senhor recuperar o controle da cidade. Não, não, não. Não, não. E ninguém vai levantar uma estátua para ela, sacou? Tipo, ela salvou Gotham. Mas só porque ela era uma vilã, entre aspas, na verdade ela só não compreendida, ninguém é grato a ela, sacou? Eu acho isso muito sacanagem, cara. Porque, como eu disse, ela era quase uma planta, então sim, ela tem que dar prioridade às plantas, aos seres humanos, porque é a raça dela. Enfim, eu acho que eu já discuti sobre isso, não já? De qualquer forma, vamos lá. Aqui a gente tem que ir lá na sala de transmissão, que é lá dentro. E depois a gente vai pegar um antigo equipamento nosso, super legal, que a gente usou nos outros jogos, só no Arkham City, eu acho, e no Origins. Não lembro se a gente usou no Origins, acho que sim. Beleza, tem mais uma mini cutscenezinha aqui. Vamos nessa. O que ele está fazendo? Se matando. Consegui o número de identificação do seu rádio, significa que posso rastreá-lo. Decodifiquei uma transmissão de rádio. É o Gordon. Ele está vivo. Preciso que isole a frequência do rádio e indique sua localização. Claro, senhor. A transmissão parece ter sido feita a partir de um shopping center abandonado. Como o edifício está sem energia há algum tempo, o senhor pode encontrar alguns obstáculos. O protótipo da carga elétrica remota está na sala de provas do DPGC. Isso deve ajudar. Muito bem, senhor. Tenho certeza de que o oficial Cash vai compreender. Muito bem. Aqui a gente tem um curigazinho. É só vir aqui dar um soco nessa parada e pegar a carga elétrica remota. Carga elétrica remota. Alguém lembra, velho? Esse bichinho é massa esse negócio. É bem legal. Beleza, galera. O negócio é o seguinte. O vídeo fica por aqui, beleza? Próximo vídeo. Vejo vocês lá. Deixem joinha nesse vídeo e no próximo também em todos eles, porque isso ajuda pra caramba. Deixe seu comentário também. Se inscreva no canal caso não esteja inscrito ainda, porque tem mais vídeos de Batman e vários outros vídeos super legais. Super, super, super legais. Mais legais do que o Porta dos Fundos. Só que não. Mas, beleza. E também, link para as redes sociais na descrição. Facebook, Twitter, Instagram e segundo canal. Beleza? Então é isso aí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Falou.